O Carna 3 há uma expectativa de uma movimentação muito grande de pessoas e com isso a Polícia Militar de Três Lagoas realizará ações preventivas para isso. Será realizado na cidade de Três Lagoas nos dias 9, 10 e 11, aqui na área da esplanada da NOB, na área central da cidade, as festividades de carnaval, com o show no período noturno e também no dia 11, o show no horário vespertino, início da noite, que é a matinê. A Polícia Militar, além das ações de policiamento, de intensificação de policiamento no período de carnaval em razão das festividades que ocorrem na cidade, não só neste evento particularmente, também está planejando a realização de um policiamento específico nesta área e no evento, a fim de trazer a sensação de segurança e tranquilidade para o Fulião, que vai curtir esse show nos dias 9, 10 e também no dia 11. Também no dia 10 haverá também o reforço do policiamento no distrito de Orapuá, no qual também será realizado o show de carnaval. Então, a gente está fazendo reforço do policiamento em pontos estratégicos da cidade e também especificamente dentro desse recinto do show, nas mediações do recinto do show. E além desses reforços, haverá alguma ação feita pela Polícia Militar durante esse tempo? E também gostaria de saber como ficarão as outras áreas que ficam isoladas da festa de carnaval aqui em Três Lagoas? Sim, para o período agora do dia 9, 10 e 11, a festividade de carnaval, a Polícia Militar está empenhando na operação carnaval o reforço do policiamento, não só para o evento, mas também para toda a área urbana da cidade de Três Lagoas. Já visto que também há comemorações, há festividades em clubes, em áreas particulares, em razão da data. E, especificamente, a gente vai fazer um policiamento exclusivo dentro da área das mediações do show, policiamento para o evento. Essa ação também conta com a participação do Departamento Municipal de Trânsito, na parte que compete a fiscalização de trânsito, a organização do trânsito para a chegada e a circulação de veículos na mediação do evento. O Corpo de Bombeiros Militar também vai estar presente no evento, Polícia Civil. Então, uma ação conjunta das forças de segurança também, para garantir a tranquilidade do cidadão que está frequentando a festividade de carnaval aqui na cidade de Três Lagoas. E agora gostaria que você deixasse um recado para as pessoas tomarem cuidado, porque muitas pessoas bebem e dirigem e isso não combina. Sim, caso vá fazer uso de bebida alcoólica, não realizar a condução do veículo automotor. O trânsito vai ser modificado de forma da maior fluidez no acesso na Avenida Rosário Congo, próximo do evento. Também é recomendação para que a pessoa deixe o veículo um pouco mais distante e venha até, para evitar aglomeração, o aumento da circulação de veículos. E venha com tranquilidade, além da presença da Polícia Militar, será feita a revista para a entrada, uma área fechada. Vai ser feita essa revista preventiva dos foliões que vão acessar especificamente o recinto do show. E venha com tranquilidade dos foliões que vão acessar especificamente o recinto do show.